Nossa... Fazia tempo que eu não gravava vídeo dirigindo. Dirigindo não é... Indo pra mata correr. Será que o negócio vai aguentar? Estou usando um negócio que eu comprei no Shopee, que é desses bagulhos que os Uber usam de colocar no vidro do carro? Vamos ver se presta. Então, olha... Que dificuldade eu estou pra arrumar entrevistados novos. E... Caramba, essas entrevistas até que dão certo, né? Dá pra ganhar uns videozinhos legais. E o bate-papo é sempre legal. O bate-papo sempre flui. Mas olha que complicado. Que difícil, galera. Que difícil, que complicado, cara. É porque o canal ainda é pequeno. O canal é pequenininho. Ó, agora quando eu for descer aqui o morro, aí que eu vou ver que o negócio é bom ou não é? Vamos ver. Vamos ver se negócio vai... Ó, se aguentar agora é bom. Eu estou numa rua bem esburacada. É como se eu estivesse no... Num rali. Vamos lá. Ai, perdi. Pô, eu tenho esse Palio devagarzinho, essa bosta. Ai, eu odeio Palio. Tudo da Fiat eu odeio. Tudo. Tudo. Carro da Fiat, tudo merda pra mim. Odeio, odeio. Tá muito devagar. Já acho logo que vai me assaltar. Mas porra, se ele me assaltar eu arranco a porta e o... Sei lá, estoura o carro dele todo. O carro dele de isopor, porra. Tinha outro carro ali, não dá hora nem pra atrapassar ele. Vamos ver aqui. É... Cara, é muito difícil. Muito difícil pra... Conseguir entrevistados novos. Mas eu vou conseguir. Teve um que falou assim, ó. Me manda um e-mail aí. Me manda um e-mail. Só que o e-mail que ele passou eu não consigo mandar e-mail pra ele. Aí eu mando mensagem na bosta da live dele. Aí ele ignora o bonitão. Aí que é foda, mano. Aí que é foda. Essas estrelinhas, tá ligado? Essas estrelinhas são foda. Eu curti pra caralho entrevistar o Macho Tóxico. Aquela mina lá. Mas quem é... Pô, Arthur Israel. O... Porra, o Emerson foi show de bola, mano. Foi o maluco que mais deu visualização nessa porra. E foi mais humilde, tá ligado? O que chegou e falou assim, pô, bora, bora, bora. E aí, Renato? Vamos lá? Vamos lá, bora lá pra entrevista. Porra, os caras que são mais humildes assim são os que mais dão certo. Agora quando é estrelinha assim, merda, tá ligado? Aí é complicado. Aí eu falo assim, pô, eu gostava de tu, mano. Agora que eu penso, né? Eu penso assim, né? Poxa, eu gostava de você. Eu tinha interesse em entrevistar, me entrevistar, ter um bate-papo contigo legal. Pô, mas depois dessa, mano, a estrelinha, tá ligado? Essas estrelinhas. Porra, não quero nem olhar no meio dessa tua fuça. Sou porco, ou só porco, sei lá. Porque, sei lá. Como é que é o pronome neutro? Porque? Porra, chato, mano. Chatíssimo. Caraca, aí, só desse aqui, ó. Desse vlog lixo aqui, vocês já percebem o quão bosta onde eu moro. E o motivo pelo qual eu reclamo tanto. É quebra-mola pra caralho. Parece que todo dia aqui quando tinha quebra-mola era atropelado alguém. Na rua que eu tô aqui, mano, em 2019, 18, nem lembro. Mano, teve um acidente aqui que o maluco tava fugindo de uma... Tava fugindo... Não, fugindo não. Tava caçando o cara que foi e assaltou ele, né? O cara roubou os celulares dele. Aí, o maluco do Fox foi atrás. Caralho, deu um acidente aqui horrível, mano. Uma fatalidade horrível. Caralho. Porra, esse dia foi louco. Nem tinha carro nessa época. Nem tinha carro. Acho que foi em 2018 mesmo. Foi 2018. Vamos ver. Tô chegando aqui na mata agora. Tô chegando na mata. Vamos lá. Ai, mas é chato, cara. Chato. E na Twitch lá, mano? Caraca, eu posso ter um milhão de inscritos. Mas se passar de 40, 30 views, a porra não passa, não. Parece que o pessoal combina entre si. Ó, eu tô assistindo a live do Renato. Eu tô assistindo a live dele. Mas, ó. Seguinte, seguinte. Seguinte. Vamos falar contigo. Se chegar a 30, 40 views, mano. Sai da live. Sai da live. Ele não pode virar parceiro, não. Ele não pode virar parceiro da Twitch, não. Não pode, não. Porra, logo agora que a minha média tava subindo, mano. Que merda. A minha média tava subindo nessa porra. Mas vou ter que inovar. Vou inovar essa parada aí. Fazer uma inovação, mano. Fazer uma inovação agora. Pô, maluco que me deu aula na autoescola tá aqui já. Já tá indo embora. Tô queitar de moto. Eu fiz de carro. Deve ser motoqueiro também. Cadê? Vamos caçar agora o lugar na sombra. Lá embaixo. Pô, quando é longe assim eu não gosto não. Porque quando eu volto, eu volto morto. Eu volto mortinho. Aí demora pra caralho pra chegar. É o inferno. É, mas é isso aí, cara. Nossa, já tô suando já, ó. Calor do caralho desse lugar fudido e eu gosto de andar com o vidro fechado. Nem tá tão quente ainda, mas o ar tá ruim. Nossa, que lugar horrível esse estado que eu moro. Eu comprei esse negócio aqui, ó. É esse aqui que eu tô usando, ó. Deixa eu fechar essa porra. Bom pra caraca. Acho que foi de 13 reais isso aqui. Sei lá, 13, 15, não lembro. Eu pego o cupom direto naquele jogo lá do Shopping, mano. É uma delícia. Eu pego o cupom direto. Gosto pra caralho. Deixa eu botar a meia. É isso, né, cara. É isso. Eu queria que tenha um canal, sabe, igual de quem? Igual do Hazuki, mano. O canal do Hazuki. O maluco não bota tambinei. O maluco não bota porra nem, mano. Ele só compra carro. Ele só compra carro e dirige. E, cara, o canal dele é explosivo, mano. O canal dele é explosivo. Dá viu pra caralho. O maluco ganha 50 mil por mês. Caralho. Porra. 50 mil por mês, imagina. Caramba, filho. Uma delícia. Sem precisar abrir porta. Eu odeio ter que lidar com o público de fora. Eu gosto de falar só na internet só. Agora na rua, puta merda. É um saco. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Não dou. Não gosto. Eu sou muito na minha, sabe? Quando eu saio de casa, eu gosto de ser invisível. Entendeu? Agora na internet, não. Valeu, galera.